Olá, começando mais um Notas do Carçougue, ao lado do mestre Cláudio Carçougue, penúltimo programa desse ano, não é isso Cláudio? 2016 vem aí com a nova temporada, mas 2015 definiu mais um título, entre aspas, que foi o do Rosberg, vice-campeão, era mais ou menos aquele que você previa, Grande Prêmio do Brasil, foi dentro da normalidade, né? Sim, foi tudo absolutamente normal, aliás, como se esperava, foi uma corrida sem muita emoção, eu estava assistindo a corrida, e a um certo momento eu pensei que já podia começar a escrever a minha matéria para o site do Carçougue, porque, salvo uma surpresa, vamos falar depois da surpresa do Massa, mas pelo resto estava tudo absolutamente definido. E há um detalhe muito importante, é que raras vezes acontece, numa prova de campeonato mundial, de apenas os quatro primeiros terminarem na mesma volta. A partir do quinto, que foi o Bottas, todos tinham uma volta de atraso. Isso mostra que a corrida estava absolutamente cristalizada em suas posições, as duas Mercedes na frente, as duas Ferrari um pouco atrás e os demais bem mais atrás. Inclusive, eu achei muito interessante uma entrevista que estava valendo hoje pela manhã do Vettel, dizendo, olha, foi uma corrida meio sem graça, porque eu corria contra ninguém. Lá na frente não dava para chegar, atrás ninguém chegava, então... Ele ficou bem tranquilo ali. Absolutamente tranquilo, sem problemas. Quer dizer, a Ferrari ainda tentou mudar a tática de boxe, esticou mais o segundo pit stop do Haikon, foi com os macios no Vettel, mas não deu absolutamente nada. Era aquilo que dava para tentar, né? Sim. E torcer de repente para os Mercedes se engalfinharem ali, quem sabe? Não mais acho que seria difícil, né? O Hamilton ia querer. Mas aí seria absolutamente improvável e já mais ou menos na metade do primeiro stint, entre o primeiro pit stop, ficou clara essa definição. As Mercedes na frente estabeleceram aquela vantagem confortável e os demais correndo lá atrás. Aliás, com relação às Mercedes, eu achei um belo trabalho do Rosberg, realmente um fim de semana, como ele sonhava há muito tempo. Enquanto que o Hamilton foi meio, digamos, burocrático. Acho que ele ainda está digerindo em todos os sentidos a euforia do título. É só lembrar, em passando, aquilo que ocorreu na outra segunda-feira, ele mesmo disse... É, eu bebi um pouco demais... Mas em Mônaga... Em Mônaga... Quando eu voltei para casa, descarregou o pé do freio para a embreagem, eu bati em três carros estacionados. Aliás, essa foi a verdadeira razão pela qual ele chegou um dia depois. Não teve nada de febre, aquela coisa aí. Não teve nada. Aquilo era só para fazer um jogo de cena. Ele teve que chegar lá na gendarmerie do principado, explicar o que aconteceu. Prestar um depoimento lá. Prestar um depoimento, claramente ele vai pagar os prejuízos, isso para ele não faz a menor diferença. Mas deu a exata medida de um piloto que está satisfeito... Está relaxado, né? Está relaxado, está gozando a vida. Me lembrou muito alguns pilotos, Hunt, por exemplo, alguns finlandeses, Aikkonen, o próprio Aikkonen, que fora das pistas realmente pretendem e acho que fazem muito bem. Tem uma vida como qualquer mortal, né, Cláudio? E gozar a vida. Quer dizer, claramente, o Hamilton que nós vamos ver, não no próximo grande prêmio, mas no começo do campeonato de 2016 será um Hamilton completamente diferente. Concentrado, né? Concentrado, querendo ganhar seu quarto título, aproveitar a fase altamente positiva da Mercedes. Tem que aproveitar. Eu acho que a Mercedes, ainda ano que vem, será o carro a ser batido. Talvez sem a clamorosa superioridade desse ano, talvez um pouco menos. A Ferrari tende a chegar um pouquinho mais. Se evoluir o que evoluiu do ano passado para eles, aí vai brigar para a Mercedes, né? Mas é claro que a Ferrari vai evoluir. O salto talvez não seja tão grande. Mas também a Mercedes vai evoluir. Claro, claro. Porque aí é uma diferença. Quando você chegou num certo nível, tirar mais um pouco é muito mais difícil. Se você está dois segundos atrás, tirar um segundo e meio é difícil, então você faz. Agora, tirar o último meio segundo é extremamente difícil. E é claro que a Mercedes também não vai ficar passando as festas e sem fazer nada. Vai trabalhar para melhorar. Então, precisa ver nessas melhorias da Ferrari, da Mercedes e dos outros, da Williams, da Red Bull. A Red Bull ainda não se sabe bem, mas parece que vai ficar mesmo com o motor Renault. Com outro nome, vai dar uma maquiada lá e tal. Mas, e também os coitados lá da McLaren Honda devem melhorar um pouquinho, né? Pelo menos para ligar no bloco intermediário, né, Claudio? Bom, claro, eu não vejo eles brigando pela ponta. Só a frente da Marúcia não dá, né? Mas brigar um pouquinho mais com aquele, com a Tororosso, com a Saba, enfim, brigar um pouco melhor. Com os carros motorizados Mercedes, Williams e Forcindia, acho que é extremamente difícil, porque o motor Mercedes mostrou claramente que é o melhor. Então, a McLaren não vai conseguir isso. Enfim, um pouquinho melhor, se não, coitados, você viu em Interlagos o Alonso e o Botton brincando. Claro. O Alonso tomando o sol, na certa forma. Tomando o sol, imagina o Alonso tomando o sol, vai ficar para sempre, né, Claudio? Claro que ele sabia que a televisão estava... Fez ali o seu marketing pessoal fantástico, né? O marketing pessoal fantástico, né? Ele é muito bom nisso, né? Exato. Mas depois também aquele negócio de ir no pódio, festejar no pódio, eu estou dizendo, olha, só na base era brincadeira que nós podemos pensar. Relaxaram mesmo, né? Aqui, quem não deve ter gostado muito, deve ter sido o pessoal da Honda. O japonês não é muito, né, esse tipo de brincadeira. Então, mas enfim... Mas de repente mexe com os brilhos, os caras falam, pô, precisa melhorar o negócio aqui, né? Claro. Está na hora, né? E também mexer um pouco com os brilhos dos engenheiros da McLaren, fazer um carro um pouquinho melhor. Claro. Enfim, mas foi uma corrida que então, em certo momento, deu um pouco de sono. Verdade. Exceto aquelas brigas intermediárias, Verstappen-Pérez, o Maldonado com o Grosjean e com o Eriksson, sabe? E o Verstappen parece que encontrou um novo caminho para o outro caminho. Um novo caminho para o Senna, né? Exato. Agora é por fora, antes era só por dentro, né? Lembra do X do Montoya lá no Schumacher, né? Agora ele fez por fora. Ele mostrou que dá para ir por fora. E é muito bom, realmente. Ele tem muita capacidade. Eu acho que, dentre as revelações desse ano, ele ocupa um lugar de total destaque. Eu acho que foi uma das coisas brilhantes que você vai reter desse ano de 2015. E se ele continuar progredindo assim, terá um brilhante futuro pela frente. Isso, para mim, é absolutamente certo e pacífico. Já se projetam em 2017, porque em 2016 está na Toro Russo, renovado o contrato. Sim. Mas em 2017 já se fala, Raikkonen, Ferrari, talvez não vá continuar. De repente, na Mercedes, não se sabe exatamente, né? Se o Robert Fico ou não. Tem o Bottas que acabou o contrato na Williams, não se sabe também o que ele vai fazer em 2017. Enfim, acho que tem muita carne fervendo na panela. Vamos ver se não pega fogo, se sai tudo direitinho. Teremos novidades. Falando em Williams, Cláudio, tivemos aí o Massa eliminado, né? Foi punido na corrida por uma coisa, um preciosismo. Quer dizer, antes havia recomendação em relação à temperatura e calibragem, né? Na verdade, tudo isso remonta àquele grande prêmio em que a Mercedes teve sérios problemas. Um pneu extremamente desgastado, outro que estourou. Então, o que aconteceu? Aquilo que era, entre aspas, uma recomendação da Pirelli. Olha, não ponham menos do que tanto. Cuidado com o câmbio. Virou praticamente lei. Então, porque muita gente pergunta. Bom, mas se você bota uma pressão, no caso da Mercedes, uma pressão menor, você vai ter um arrasto maior. Você vai perder velocidade. Mas a Mercedes, pela superioridade mecânica, você pode se dar esse luxo. Aí, o que é que você tem? Você tem mais borracha em contato com o solo, porque alarga a banda de rodagem. Portanto, mais gripe, mais aderência. Você consegue acelerar em saída de curva um pouco antes que os demais. E depois, na reta, o motor se encarrega de te empurrar. Tanto que, muitas vezes, tem gente que olha só aquela tabelinha da velocidade máxima. Olha aí, o Massa 321. Como é que o carro dele não anda? Claro, está completamente descarregado aerodinamicamente para aproveitar na reta o motor, que é o motor Mercedes. Ele tanto sabe que, em termos de parte sinuosa de curva, você tem que apelar para a qualidade do piloto, mas sem lhe dar um carro que tenha a mesma maniabilidade, que tenha a mesma estabilidade dos outros. Então, essas coisas ficam claras. E, claro, o pessoal que está em Interlagro não tem isso. Mas se você acompanha a corrida, e ao lado você tem o laptop... Para ver o que está acontecendo com a performance. Entra, por exemplo, no site oficial www.farmula1.com. Você tem tempo de volta dividido nos três setores. E aqui, imediatamente, você sabe como são os setores. Aquele que é mais de velocidade e pura. Aquele que é mais guiado. Quem está perdendo onda, né, Cláudio? Quem está perdendo onda. E você tem também, praticamente, uma radiografia do carro. Você sabe como é o carro. E aí não adianta. Eu, por exemplo, fiquei com dó, entre aspas, do Galvão Bueno, no domingo, querendo forçosamente criar aquela possibilidade de luta do Hamilton com o Roswell. Eu acho que o Burti, que estava lá, devia ter uma vontade tremenda de chegar. Olha, o Galvão. Não adianta. Isso aí está definido. O Roswell primeiro, o Hamilton segundo, não vai chegar. Não é no pit stop que vai passar na frente. Se o Roswell errasse uma curva, né? Aí, tudo bem, mas no normal, não é difícil. No normal, não chega. É só ver o lap chart, os tempos intermediários, você chega a essa conclusão. Não precisa ser um Einstein. É claro que, se você está vendendo um produto, você não pode desvalorizá-lo. Tem que vender da melhor maneira possível. Se você me permite uma pequena digressão. Claro. No começo dos anos 60, nós estávamos nas emissoras unidas e o velho doutor Paulo gostava, no fim de tarde, reunia o pessoal de esporte na sala dele, bater papo e tal. E tem um momento que a seleção brasileira estava mal. Ele tinha feito um campeonato mundial muito ruim lá em 66. e tinha feito aquela excursão para a Europa, perdendo para Deus e todo mundo. Fracasso na Inglaterra, né, Claudio? E aí o doutor Paulo chegou e disse, olha, gente, eu entendo as críticas que vocês fazem, mas tem que maneirar um pouco. Porque dizem, imagina o seguinte. Naquele tempo, o Canal 7 era o top, como se hoje fosse a Globo. Imagina o Randall Juliano, que era o grande homem, chegar na apresentação. Então, senhores, agora a nossa famosa orquestra é meio desafinada e tal. E o nosso excepcional cantor, mas ele também está muito ruim. Está louco. Está louco, não pode ser comparado a um pavarote e tal. É um convite para você desligar. Claro. Então, eu entendo perfeitamente e sei que é um trabalho extremamente difícil você chegar naquele ponto de não ultrapassar e cair na galhofa e não criticar de uma forma mais severa. Então, um ponto de equilíbrio, sobretudo desfrutando o fato de que 90% dos que vêm à corrida têm um conhecimento mais ou menos reduzido, enfim, não são engenheiros mecânicos. Então, alguma coisa dá para enganar. Dá para florear um pouquinho. Claudio, vamos às notas, aos destaques positivos e os negativos. Bom, destaque positivo, claro, o Rosberg, 10, 9 para o Verstappen, o Fettel, Hamilton, uma corrida burocrática, 7 e tudo bem, porque com aquele carro dá para fazer mais e ele é melhor piloto que o Rosberg, para mim isso é ponto positivo. Os brasileiros, claramente, massa com os problemas que têm e mesmo você jogando para 2016, você entende que a grande briga do massa não será pelo título, que é absolutamente impossível ganhar o título com a Ilhas, mas será com o Bottas, que é o seu companheiro de equipe. Tentar subir ao pódio, não muda a corrida, né? Tentar subir ao pódio e tal. E o Nasce, marcar pontos. Acho que a experiência desse ano lhe valeu bastante. O ano que vem, se a Sábado tiver o carro um pouquinho melhor, ele também vai poder brigar mais. E ele foi penalizado, aqueles três lugares, na largada. De qualquer forma, ele fez uma bela largada. Aliás, falando em largada, muito boa a largada do Rosberg e excelente a largada do Bottas. O Bottas realmente arriscou, mas por fora conseguiu... O Massa costuma ser arrojado, mas ele foi um pouco mais conservador, até porque estava um pouquinho mais atrás, né, Cláudio? E, obviamente, ele pensava mais em chegar, porque seria muito chato ele bater no começo em casa e depois ficar vendo. Mas acho que, enfim, dentro daquilo que se podia esperar, foi um grande prêmio do Brasil normal. É que, quando você tem o teu grande prêmio como último, penúltimo, nem sempre a moeda cai de pé. O Brasil deu sorte que, em algumas oportunidades, decidiu o título. Você não pode esperar que isso ocorra sempre. O normal, se tem uma equipe bem melhor que as outras, é que aqui chegue já com tudo definido. Se definiu, estava definido o título mundial piloto, ou estava definida a taça dos construtores. Se definiu o vice-campeonato, também era lá essas coisas. Senna sempre dizia que o segundo é o primeiro dos perdedores. Mas, enfim, vice-campeonato, tudo bem. Então, você não pode esperar uma coisa do outro mundo. Grande prêmio de Abu Dhabi, dia 29 de novembro. Tudo já encaminhado. A Williams garantiu o terceiro lugar. O que é bom no bolo da divisão da grana. Muito bom, porque isso é bom lembrar. Que a divisão do dinheiro leva em consideração também, não é só isso, mas também a classificação. Claro. Há um bônus para a presença das equipes. Por exemplo, a Ferrari ganha mais que as demais, porque é a única que participou de todos os campeonatos. Exato. Mas, enfim, a classificação também tem seu peso. Tem uma parcela cujo montante em dinheiro é dividido em função da classificação. Agora, Cláudio, o Cláudio começou batendo muito numa tecla, que é a questão de não ter treinos. A Fórmula 1 não tem treino. Então, o grande prêmio de Abu Dhabi, de repente, já pode sinalizar as equipes começando a testar alguns componentes para 2016. Inclusive, depois teremos treinos, sobretudo, depois de Abu Dhabi, sobretudo para testar esse novo pneu ultramacio, que será pintado de violeta. Gostei muito da cor da Fiorentina. Ficou legal, né, Cláudio? Ficou legal. A sua Fiorentina nos pneus da Fórmula 1, hein, Cláudio? Liu as duas paixões aí. Exato. E isso poderá também dar alguma possibilidade de teste, de experiência, de tudo. Mas é claro que, para mim, a Fórmula 1 ainda é recente, de um regulamento mais largo, um regulamento que permita testes, que não tem sentido você reduzir os testes. Você compara com os times de futebol, né, Cláudio? Exato, é a minha comparação tradicional. O que é que dá para você ter um centro técnico maravilhoso? Aí o cara diz, olha, mas você só pode treinar antes do início do campeonato. Durante o campeonato, você não pode treinar. Porém, eu gastei dinheiro para quê? É, não dá para colocar os caras em campo. É isso aí. Então, encontro marcado, Cláudio, para a gente falar novamente de Fórmula 1, aqui no Notas do Carçug, com o apoio de caçula de pneus, para exatamente comentar o grande prêmio de Abu Dhabi de Fórmula 1. É isso aí. Foi esse papo muito bom que a gente teve com o Cláudio Carçug. E a gente encerra o Notas do Carçug na próxima etapa da Fórmula 1. A gente se encontra novamente. Até lá, pessoal. E aí 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 E aí